Vejo o Recife prateado A luz da lua que surgiu Há um poema aos namorados No céu e nas águas dos rios Um seresteiro e um violão Anunciando o amanhecer Um sinal longe a padalar Recife inteiro vai render Ave Maria ao pé do altar Bomba meu boi maracatu Recife dos meus carnavais Não vejo mais sim a mocinha A luz de um lampião de gás És primavera dos amores Do horizonte és o arrego Vai madrugada serena Traz delirante poema Recife manhã de sol Vejo o Recife prateado A luz da lua que surgiu Há um poema aos namorados No céu e nas águas dos rios Um seresteiro e um violão Anunciando o amanhecer Um sino longe a padalar Recife inteiro vai render Ave Maria ao pé do altar Bomba meu boi maracatu Recebi dos meus carnavais Não vejo mais sim a mocinha A luz de um lampião de gás És primavera dos amores Do horizonte és o arrego Vai madrugada serena Traz delirante poema Recife manhã de sol Vejo o Recife prateado A luz da lua que surgiu Há um poema aos namorados No céu e nas águas dos rios Um seresteiro e um jovem